Pessoal, tudo beleza? Estamos de volta aí com mais um vídeo da série Efeitos Chroma Key. Hoje nós vamos brincar aí com o tigre, que é o efeito 1, e com o leão, efeito 2. A ideia hoje, na verdade, é mostrar como eu consigo aumentar esses efeitos Chroma Key. Você vê que normalmente eles são curtos, né, com movimento. Eu tenho um vídeo aqui, vou até mostrar pra vocês, um vídeo que eu fiz simulando e mostrando, e junto com o leão e com o tigre. Então eu simulei uma conversa, e esse vídeo tem 1 minuto e 14 segundos. Se você pegar o Chroma aqui, ele tem 5 segundos e 0,1. Então é bem pequeno. Então eu já apliquei o efeito Ultra Key nos dois. Então os dois já posicionei onde eu quero aumentar pra vocês verem, leão e tigre. Então a ideia agora é fazer, é duplicar esses vídeos. Como fazer isso? Então vamos começar aqui. Eu vou aumentar esse quadro só pra gente visualizar melhor. Tá, pessoal? Então eu tô com dois efeitos aqui. Eu vou abrir só pra vocês verem. Esse é o tigre e esse é o leão. Então a primeira coisa, aperto a tecla Alt, tecla Alt e, tá vendo? Já ponho na sequência. A mesma coisa eu vou fazer no leão. Tecla Alt e dupliquei. No segundo, nessa segunda parte que a gente duplicou, a gente aplica aqui, velocidade. No item velocidade, a gente aplica o reverso. Ok. A mesma coisa, vamos fazer aqui no leão. Reverso. Velocidade e reverso. Com isso, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando o final deste primeiro vídeo, bater com o final do segundo. Aí você não tem aquele pulo de imagem. Então a emenda fica perfeita. Uma vez que você fez isso, nós vamos duplicar. Duplica esse e esse. E puxa mais Alt, né? Marca Alt. E também põe no final. E aí vai, assim sucessivamente. Então eu fiz um pedaço só pra vocês terem ideia de como é simples fazer. Marcou os dois, tecla Alt e puxa. E aí eu posso ir até o final do vídeo. Vamos ver como ficou? Esse risco aqui preto que vocês estão vendo, é simples depois de tirar, tá? É só fazer um corte. Depois eu explico isso. Bom, eu tô falando e tô com os dois animais. O leão do meu lado esquerdo e o tigre do meu lado direito. Então eu tô falando do leão e tô falando do tigre. Perceberam como é simples? Então esse vídeo é por aqui. Se gostaram, deixa um like. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.